A Conexão Itajubá vem a Conselheiro Lafayette, aonde conversa com o doutor Júlio César Teixeira Crivellari. Estamos aqui em Conselheiro Lafayette por ocasião da Assembleia Regional Escoteira, que acontece nessa cidade. E doutor Júlio César Teixeira Crivellari, é promotor de justiça de Andrelândia, chefe escoteiro, chefe do grupo Alvorada de Juiz de Fora e está presidindo essa Assembleia. Doutor Júlio, é um grande prazer estar aqui com o senhor. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Conexão Itajubá. É um prazer poder falar para os seus ouvintes. Bom doutor Júlio, vamos começar com a sua história, porque realmente é importante para o conhecimento das pessoas a relação do escotismo com personalidades como a sua projeção. Então vamos falar um pouco dessa sua história. Como é que foi o seu conhecimento do escotismo, como o senhor começou no escotismo? Meu pai sempre quis ser escoteiro, não teve a oportunidade na época própria e quando eu era criança, então, ele me levou até esse grupo lá de Juiz de Fora. E desde os seis anos e meio de idade a gente participa. Depois, passando por todos os ramos, fui escoteiro, fui sênior, fui pioneiro e me tornei chefe escoteiro e também dirigente no movimento escoteiro. Já participei, integrei a equipe da diretoria regional de Minas Gerais e atualmente eu faço parte do Conselho de Administração Nacional, que é o órgão máximo do movimento escoteiro. Atuo como suplente e eventualmente tive algumas atuações como conselheiro titular. Doutor Júlio, como é que foi o escotismo no seu desenvolvimento como pessoa, no seu crescimento profissional? O escotismo é uma complementação fantástica da educação do jovem e me ajudou muito em me possibilitar a autonomia. O escotismo nos propicia diversos ensinamentos à vida em equipe, o aprendizado das técnicas mateiras, os primeiros socorros, mas acima de tudo essa vivência do companheirismo e também dessa possibilidade de nos tornarmos autônomos, uma vez que, como ele desenvolve atividades progressivas, então a cada ramo, a cada faixa etária, à medida que nós vamos crescendo no movimento escoteiro, a gente vai sendo desafiado a vencer os nossos próprios desafios, as nossas limitações, potencializar os nossos talentos, as nossas capacidades, tanto espirituais, intelectuais, afetivas, sociais. O escotismo envolve essa gama de possibilidades de crescimento para o jovem, dando a ele possibilidade de se tornar um cidadão, uma pessoa de bem. Pois é, doutor Júlio, nós percebemos hoje em dia essa relação cada vez mais próxima dos jovens com a internet. Aliás, a sociedade em geral adotou a internet como o seu, vamos dizer assim, a sua segunda memória, como o seu caderno de conhecimento. Isso leva as pessoas a ficarem mais isoladas, os jovens estão dentro dos seus quartos, as famílias estão sendo desagregadas. Como é que você vê o escotismo ajudando a reequilibrar essa situação? O escotismo é a vivência, o ar livre, ele não existe sem essa vivência. Então, ele possibilita ao jovem esse contato com o mundo exterior. Então, realmente a internet trouxe à nossa sociedade um modo de viver diferente do que, por exemplo, eu vivi na minha juventude. Então, ele possibilita isso. Só que ele também não descarta essas ferramentas tecnológicas. Então, o escotismo hoje também, ele absorve os mecanismos da internet, da tecnologia, nas suas atividades. Uma vez que o escotismo é um sistema de educação que está em constante progresso também. Mas ele equilibra essas possibilidades. Então, permite ao jovem essa vivência ao ar livre, estimula esse contato com a natureza. Porque, como o fundador dizia, o movimento escoteiro não pode existir, não pode prescindir da vivência, da vida ao ar livre, das técnicas mateiras, do acampamento, das atividades externas. Então, isso faz parte e é o diferencial do movimento escoteiro que faz com que esse movimento exista há mais de 100 anos. Pois é, o que o senhor diria para um jovem, ou para um pai de um jovem, no sentido de encaminhá-lo, de que o escotismo tenha um atrativo para o seu filho, que está dentro de um quarto, ligado num computador, vivendo essa vida virtual, fora, vamos dizer assim, do mundo real? O que a gente observa hoje, por exemplo, nas épocas de férias, os pais e jovens procurando o quê? Acampamentos. Colônias de férias que, na verdade, funcionam como acampamentos, ou seja, a vida ao ar livre. E o escotismo possibilita isso de uma forma mais permanente. Em vez de ser um período de férias, o jovem tem a possibilidade de vivenciar essa vida ao ar livre mais constantemente. E, além disso, o escotismo propicia essa formação do jovem. Ela não substitui a escola, não substitui a igreja, não substitui a educação familiar, mas possibilita uma complementação dessas educações que o jovem já tem na sua vida diária e com esse diferencial de permitir o jovem essa vida ao ar livre, em atividades, em excursões, em acampamentos. Enfim, é uma complementação que possibilita o jovem essa autonomia para a vida adulta e, enfim, me ajudou bastante nisso. Hoje, eu atuo numa atividade que é de fundamental importância para a evolução da nossa sociedade. Fazer com que as pessoas criem essa consciência de cidadania e procurem enxergar a vida de forma diferente, principalmente nossos gestores, os cidadãos de modo geral. Então, o escotismo é importante para isso. Ele vai ajudar as pessoas a adquirir essa autonomia e se encaminhar também na vida, fazer as suas escolhas e sempre buscando esses princípios que ele sempre vai lembrar que estão contidos na nossa promessa e na nossa lei escoteira. Então, o senhor enxerga no escotismo uma ferramenta de apoio à sociedade para chegar a um ponto de equilíbrio, para que seja uma sociedade mais justa, mais equilibrada? Sim, o que o escotismo se propõe é isso, é formar jovens, complementar, obviamente, essa educação e formar cidadãos, homens e mulheres de bem, pessoas que possam, na sociedade, ocupar os seus espaços, ter as suas profissões e desempenhá-las com ética, com o desejo de mudar o mundo. Como o fundador nos dizia, o Baden Powell, ele nos concitava a deixar o mundo melhor do que quando nós o encontramos. Então, essa é a missão do escotismo, possibilitar que o jovem deixe esse mundo, melhor do que quando ele o encontrou. Doutor Júlio César, muito obrigado por essa entrevista, parabéns pela condução dos seus trabalhos e sucesso, boa sorte sempre, nosso sempre alerta. Obrigado, sempre alerta e eu que agradeço a oportunidade. Conversamos aqui com o doutor Júlio César Teixeira Crivellari, promotor de justiça de Andrelândia, chefe escoteiro do Grupo Alvorada Juiz de Fora, que está presidindo a Assembleia Regional Escoteira aqui em Conselheiro Lafayette, onde está o Conexão Itajubá. Obrigado, sempre. Obrigado.